Na perna esquerda, o cruzamento ruim. Já passamos dos 40 minutos. Aí estão as medalhas. É da Confederação Sul-Americana de Futebol, claro, é evidente. Uma bela medalha. Você tem duas em casa, né, Raul? São idênticas, o inteiro que eu vi agora são idênticas. O River ganha tempo. Aí, Gadiardo. 40 minutos, 38 segundos no segundo tempo. 2, River. 0, América de Cali. 2 de Crespo. Ortega. Vai o Crespo. Lançando o Francesco. Lí na tabela com o Crespo. Não teve domínio. Ganha a Berti. Passou pelo Francesco. Falta. Falta do Uruguaio. Cabreira. Vai pra Maciri. 41 minutos no segundo tempo. Ô, Miedo. Mais uma falta. O River vai parando o jogo com faltas. E olha o que faz o Almeida. E aí vai, finge que não ouviu o apito. Muita cara de pau agora do Almeida. 41 minutos, 32 segundos. 2, River. 0, América de Cali. O River vai se sagrando. Campeão da Taça Libertadores da América. Aí o árbitro Rúlio Mato. Árbitro uruguaio. Vai sair o Crespo. Gadiardo, jogador de meio campo, entrando no lugar do artilheiro Crespo. O grande herói dessa conquista. E sai consagrado. Aliás, tem dois anos que joga na principal divisão do futebol argentino. Um jogador que não tinha ainda a condição de titular absoluto. Tem entrado e saído. Mas de três meses pra cá se consagrou, né? Fazendo gols e decidindo. Inclusive com um lugar praticamente garantido também na seleção argentina. Já que também não era titular. Crespo foi reserva da seleção pré-olímpica da Argentina. Já o Gadiardo foi titular da mesma seleção. 42 minutos no segundo tempo. Vem América. Combe a Ávila. Tocou mal. Almeida na bola. A sobra de Berti. Daí pra Oviedo. Berti. Para. Prende. Dinas. Gadiardo. Botou na frente. Entrou agora. Tá cheio de gás. Acabou o campo pra ele. 43 minutos. Mais uma alteração. Ramon Dias vai ganhando tempo com essas alterações. Vai saindo Ortega. Sorin entra com a 23. Sorin que é o lateral titular da seleção pré-olímpica. Foi pelo menos o lateral titular da seleção pré-olímpica. É lateral esquerdo no jogo de Cali. Jogou na ala esquerda ajudando o Altamirano. Fechando ali na defesa. Temos quase 44 minutos. Temos quase 44 minutos. Lateral para o América. O último toque foi do Ayala. Dois River. Zero América. O América buscando desesperadamente um gol no finalzinho do jogo. Cruzamento pro Sambrano. Sai jogando o Cedrez. E vem River. Gadiardo no contra-ataque. Bota na frente. Optou pela jogada individual. Ganha Dinas. Ele gira. Lateral para o América. Berte. Finalzinho do jogo. Já passamos dos 44. O América parece sem forças para conseguir um gol. Vai dando o River Plate em Buenos Aires. E vem River em busca do terceiro gol. Cruzamento. Córdoba defendeu. Dá um chutão para frente de qualquer maneira. Passamos agora dos 45. Altamirano. Dois para o River. Zero para o América. Asprilha faz a proteção. Saiu do gol Córdoba mais uma vez. O River vai se sagrando o campeão da Libertadores. A torcida aguarda ansiosamente o apito de Julio Mato. Dois para o River. Zero para o América de Cali. Dinas. Chutão para frente. Vem o América no finalzinho do jogo. O lançamento para o De Ávila. Rivarola atirou. Almeida cabeceia. Está valendo tudo isso. Almeida chutão para frente. Dinas. Temos quase 46 minutos no segundo tempo. O Viado faz a proteção. Acabou o campo. Lateral para o River Plate. No primeiro tempo, o juiz deu pouco mais de 47 minutos. Já passamos dos 46 no segundo. Outro lateral a favor do River, que foi campeão da Libertadores em 1986. Muita festa no Monumental de Nunes. Totalmente lotado. São 74 mil torcedores gritando, festejando esse título. Lateral para o River. Está aí a festa da torcida. Ansiosa pelo apito de Lúlio Mato. Muita gente já aqui do lado de fora do gramado. O River vai ser o campeão da Libertadores em 96. E você acompanhou as duas partidas finais com exclusividade aqui no Sport TV. Cedrez. Apita o juiz, acaba o jogo. Cedrez ficou com a bola. Chuta para a torcida. O River Plate é campeão da Taça Libertadores da América em 1996. A torcida invade o gramado. Muita festa. Resultado final. River 2, América 0. O River Plate é campeão da Libertadores. Raul Plasman. Foi difícil resistir a dois erros capitais. Perdeu um pênalti e fez falta. Lá em Cali. E comete um erro através do Córdoba. Numa saída infeliz. Acaba concedendo o segundo gol que dá o título ao River Plate. Mas no meu entendimento, o placar foi justo. Mereceu vencer o River. Porque na realidade ainda, mesmo sem jogar um grande futebol. É melhor time do que o América de Cali. Jogadores festejam. Dinas evidentemente aborrecido. Entristecido vai deixando o gramado. Fogos no Monumental de Nunes. Uma festa muito bonita. Festejam os jogadores argentinos. Vai saindo o manha, o treinador do América de Cali. Final de jogo. Crespo se tornou o grande herói da conquista. Está aí o Crespo. Nos ombros da galera. Crespo fez os dois gols. Dois para o River. Zero para o América de Cali. Era justamente o resultado que o time argentino precisava. Já que perdeu em Cali por 1 a 0. Crespo nos ombros da torcida. Muitos fogos. Muita festa. O River Plate é campeão da Libertadores. Conquistando o título pela segunda vez. A primeira conquista foi em 86. Eu lembro mais uma vez. Justamente em cima do América de Cali. O torcedor quer a camiseta. Está muito frio em Buenos Aires. Os jogadores vão sair com pouca roupa. Está aí o Crespo. O autor dos dois gols. Veja como o torcedor quer a camiseta do Crespo de todas as formas. Fogos colorindo o céu de Buenos Aires. Com mais uma conquista do River Plate. A última conquista de times argentinos foi em 94. Com o Vélez Sarsfield ganhando do São Paulo. Em 95 deu o Grêmio. Em 96 mais uma conquista argentina. O campeão da Libertadores é o River Plate. Ali o Ramon Dias no meio dos jogadores no meio da festa. Raul Plasman. Se por um lado o Crespo realmente foi o herói dessa conquista. Principalmente neste jogo aí. A gente não pode esquecer da defesa do pênalti do Burgos. A encalhe que foi de extrema importância. Que deu na realidade também o título ao River Plate. É uma grande festa. O sabor da vitória da conquista é um negócio indescritível. Eu imagino o que os jogadores devem estar sentindo. E a própria torcida do River Plate. Já tem jogador só de sunga. Você continua acompanhando a festa do River Plate. Campeão da Libertadores. Venceu a América de Cali em Buenos Aires. Aí Rivarola. Quarto zagueiro do River Plate. Esse ainda está uniformizado. Mas foi beijado pelo torcedor. Raul, você que conquistou tantos títulos no futebol. Nessa hora o torcedor beija, agarra. Pede a roupa. Vale tudo. Vale qualquer souvenir. Eu acho que sim. A torcida quer uma lembrança de qualquer jeito do seu ídolo, do seu jogador. Vale até um pedacinho da camisa. Então no que for possível, claro, o jogador vai dando. Mas tem um limite. A sunga não dá. Porque senão fica imprópria para menores de 21 anos. O torcedor costuma levar, inclusive, a rede do jogo. Festa! Torcedor fantasiado. Tem de tudo no gramado do Monumental de Nunes. Enzo Francesco, um jogador extremamente experiente. E aparentemente muito emocionado. Você vê aí na imagem, um jogador de uma qualidade, uma técnica invejável. Teve sua importância nessa conquista. Foi o jogador que coordenou. Quer dizer, ele era o dono do time, é o dono do time, o jogador que conduziu a essa conquista, o time do River Plate. De muita importância. Nós vimos, inclusive, várias faixas no Monumental de Nunes, dizendo graças, né, Enzo. Então tudo isso representa o carinho que a torcida tem por esse grande jogador. E é um momento especial na vida dele, eu presumo. Você vai ficando com a festa da torcida dos jogadores no Monumental de Nunes. A taça ainda não foi entregue. O River Plate é campeão da Libertadores da América em 1996. Os jogadores tentam organizar um pouco ali a festa no gramado. River campeão. Você vê o placar. O belo placar do Monumental de Nunes. O River é campeão da Libertadores. O time argentino chega à sua segunda conquista. Eu lembro mais uma vez que vai jogar em Tóquio contra o campeão da Taça dos Campeões da Europa, que foi o Juventus de Turim. Al Plasman promessa de uma grande decisão no Mundial Interclubes. Sem dúvida alguma, o time da Juventus é um grande time, deve ser um grande jogo. Eu espero que o River consiga reencontrar o seu melhor futebol, já que nessa fase final teve que jogar com garra, porque o futebol ficou devendo um pouquinho. Alguns jogadores não conseguiram jogar tudo aquilo que sabem, na verdade. Mas houve um decréscimo no jogo do time do River. Ele joga mais do que jogou nessas duas partidas. Eu tenho a impressão que vamos ter uma grande final lá em Tóquio. O River Plate vence o América de Cali por 2 a 0 e se sagra campeão da Taça Libertadores da América. A festa é muito bonita. Crespo fez os dois gols. A camisa já foi, a camiseta também. As medalhas começam a ser entregues. Capitão Enzo Francescoli está esperando para receber a dele. Ortega vai festejando. Gomes recebe a sua medalha. Muita festa dos jogadores. Momento de muita emoção para os jogadores do River Plate. Dois para o River, zero para o América de Cali. A festa continua. Com certeza essa festa vai barar toda a madrugada de Buenos Aires. A fria madrugada vai ser quente. Vai ser animada. O torcedor festeja. Dois River, zero América. Você fica agora com os gols de Crespo. Os gols do título aqui no Sport TV. O canal campeão. Ortega pela direita. Ainda Ortega o cruzamento. Olha o gol. Gol. É do River Plate. Crespo. Crespo faz o primeiro. Seis minutos. Primeiro tempo de jogo. Crespo. River, um. América de Cali, zero. Córdoba sai do gol. Saiu jogando muito mal. Escudeiro, gol vazio. Cruzamento. Crespo. Gol. Gol. É do River Plate. Crespo de novo. Na falha terrível de Córdoba. O Escudeiro cruzou para a área Crespo. Com gol vazio. Crespo. River Plate, dois. América de Cali, zero. O Escudeiro cruzou para a área Crespo de novo.